Reverendo as irmãs religiosas, caríssimos irmãos, os nossos crismandos, pode-vos assentar, reverendo o diácono. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Nós estamos celebrando justamente o mistério e a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Hoje nós celebramos com muito júbilo e alegria o dia de Pentecostes. Este dia tão esperado pelos apóstolos, mas nós devemos recordar que eles não sabiam aquilo que iria acontecer. Há 50 dias nós estávamos aqui neste dia, celebrando um dia muito especial, o dia da Páscoa. Portanto, Pentecostes, nós estamos depois de 50 dias de novo com muita alegria e como que fechando o ciclo pascal, onde continuamente a igreja, durante todos esses dias, cantou os aleluias, as glórias, as maravilhas de Deus, por Cristo ter nos redimido. A igreja, portanto, se encheu de júbilo e de alegria durante todo o tempo pascal. Nós nos unimos também a Nossa Senhora, ela que se alegrou pela vitória e ressurreição do Seu Filho. Celebrar, portanto, Pentecostes é recordar, como nós cristãos recordamos, o mistério central da nossa fé, que foi e que é a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Mas dentro do tempo pascal, nós celebramos momentos muito importantes. Também, nós celebramos há poucos dias a ascensão de Nosso Senhor aos céus. Portanto, os apóstolos, depois da subida de Jesus aos céus, eles que estavam acostumados a ficar em algumas ocasiões com Jesus, Jesus ia e vinha, aparecia aos apóstolos, aos discípulos, às santas mulheres, mas não permaneceu com eles todo o tempo. Mas neste momento, o Senhor que subiu aos céus, pediu para eles que ficassem dentro de Jerusalém. E que ali viria o Consolador, o Paráclito, viria o Espírito Santo para justamente fazer aquilo que Jesus havia prometido. Uma das missões do Espírito Santo é repetir e recordar, atualizar e reavivar em nosso coração as palavras de Jesus. E os apóstolos, justamente, obedientes à palavra de Jesus, eles permaneceram fiéis a esta palavra e, portanto, ficaram reunidos em Jerusalém. E a gente já deve recordar também quem ficou com eles. Nossa Senhora estava ali reunindo os apóstolos, eles que estavam com medo, porque há 50 dias, tudo aquilo havia acontecido. Nosso Senhor havia sido julgado, morto e ressuscitado. E ele apareceu durante esses 50 dias aos apóstolos. E, portanto, eles ainda nutriam no seu coração o receio, o medo de anunciar o nome de Jesus. Nosso Senhor aparecia para eles justamente para consolá-los e confirmar a fé dos apóstolos. Mas aquela fé ainda não estava madura, amadurecida. Eles não tinham a capacidade de anunciar com muita veemência e força a vitória de Nosso Senhor. E, portanto, é justamente neste momento que a igreja visivelmente vai ser manifestada. Se a igreja nasceu do coração de Jesus ferido, aberto na cruz por uma lança, nós hoje vemos o Espírito Santo manifestar publicamente a vitória de Jesus. E a vitória também que os apóstolos passam neste momento a anunciar com muita força. É justamente o Espírito Santo que vai fazer com que os apóstolos anunciem com muita força e determinação a vitória de Jesus. E todos os apóstolos, exceto São João, morreram por causa dessa bravura, dessa coragem, que eles não entendiam que estava acontecendo dentro do coração deles. A gente deve entender também, para compreender muito bem aquilo que nós estamos celebrando no dia de hoje, nós devemos olhar para um momento muito distante na história. Lá no Êxodo, depois de Moisés ter conduzido os judeus no mar, depois do mar ser aberto e eles passaram a pé, enxuto, e os egípcios serem mortos, depois eles caminharem pelo deserto e lá oferecerem o sacrifício a Deus. Nós, portanto, recordamos aquilo que nós celebramos na Páscoa. Existe uma semelhança com aquilo que nós estamos celebrando. E eles, portanto, vão estabelecer ali com Deus, na verdade, Deus vai estabelecer com o seu povo uma aliança. E neste momento, uma das manifestações de Deus, as teofanias que aconteciam no Antigo Testamento, elas se davam justamente por meio do fogo, por meio do terremoto e da ventania. Algo muito semelhante aconteceu com a narração que nós escutamos nos atos dos apóstolos. Os santos padres fazem uma comparação e uma analogia muito especial com estes dois fatos. São Lucas, ao narrar, portanto, aquilo que havia acontecido naquele momento, os apóstolos estavam ali com medo, com medo fechados, estavam ali com receio e como que sem coragem, até mesmo de abrir as janelas e as portas. O que que acontece? A mesma coisa que aconteceu no Monte Sinai com Moisés. Veio um fogo e eles estavam tremendo de medo. Então, portanto, existe uma comparação muito semelhante com a narração do livro do Êxodo. Então, os apóstolos começam a tremer, vêm, escutam o ruído e o Espírito Santo começa a descer em forma de fogo. Portanto, existe uma semelhança muito especial com aquela manifestação de Deus lá a Moisés no Monte Sinai. Onde Deus vai dar uma lei externa a Moisés, numa pedra, mas essa lei, no dia de hoje, no dia de Pentecostes, ela é colocada dentro do nosso coração. Portanto, é o Espírito Santo que vai romper, que vai colocar em nosso coração justamente o amor de Jesus. Esta nova lei que Jesus deu para cada um de nós. Portanto, existe uma comparação entre a pedra e a lei que foi colocada, dada por Deus no Antigo Testamento, por Moisés. E Moisés era a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos o Espírito Santo, o próprio Deus, que é o Espírito de Cristo, que vai dar ao nosso coração justamente a capacidade de vivenciar esta lei. E é justamente uma lei interna, uma lei que nutre e brota do nosso coração. E é o Espírito Santo justamente que vai ser capaz de colocar em nosso coração esta lei, que exteriormente, no Antigo Testamento, eles não podiam fazer completamente, interiormente, muito menos ainda. Mas agora nós somos capazes, graças ao Espírito Santo que nos foi dado, de cumprir, de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a nosso Senhor com todas as nossas forças. Nós devemos também recordar como uma figura tão especial para nós na igreja, que foi São Pedro. Se a gente lembrar de São Pedro como era antes da paixão de Jesus, ele era um simples pescador, ele não devia ter estudado muito, ele não devia conhecer as Escrituras de uma forma que, como os rabinos, como os escribas da lei, sabiam e conheciam e anunciavam essa palavra, ele, portanto, era um homem simples, era um pescador, mas Jesus o escolheu para ser seu apóstolo, e, portanto, para ser também o chefe da igreja. Mas depois deste fato milagroso que é Pentecostes, nós vemos São Pedro mudar completamente. Amanhã, nós ainda continuaremos, durante toda essa semana, durante essa oitava, celebrando o dia de Pentecostes, e amanhã a igreja vai anunciar para nós justamente aquilo, e a mudança que aconteceu, que São Pedro experienciou dentro do seu coração, justamente com a vinda e a chegada do Espírito Santo. São Pedro não é aquele homem medroso que traiu nosso Senhor, e ele vai justamente, depois de receber o Espírito Santo, depois de cantar as maravilhas de Deus, as glórias de Deus, eles vão abrir aquelas portas, vão anunciar com intrepidez, o amor de Jesus, mas justamente São Pedro, com muita coragem, vai conseguir converter 3 mil pessoas de uma vez só. Isso vem da capacidade das palavras de sabedoria de São Pedro? Não. Justamente foi o Espírito Santo que transformou completamente aquele homem, e deu a ele a graça, a sabedoria, os dons do Espírito Santo, justamente para fazer dele uma pessoa capaz de anunciar o nome de nosso Senhor. E São Pedro, que antes estava com medo, por causa da morte de Jesus, vai acusar todas aquelas pessoas, daqueles 3 mil homens que estavam, homens e também mulheres, crianças, aquelas 3 mil pessoas que estavam ali, e justamente ele vai, como que jogar na cara deles, que vocês mataram a nosso Senhor, vocês o crucificaram. E ele até então estava com medo de pronunciar justamente a morte de nosso Senhor. Então nós vemos especialmente como que é a transformação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. A gente deve recordar também na nossa vida, quando nós não éramos cristãos, de fato fervorosos, antes da nossa crisma, a gente talvez também vivesse a nossa fé, a nossa vida cristã, de uma forma como que arrastando os nossos pés, empurrando com a barriga a nossa fé. A gente não tinha coragem de anunciar com entrepedez a vitória de Jesus, o amor de Jesus por nós, pelos homens, mas quando a gente foi sendo fiel a Deus, fiel e observando a sua palavra, fazendo a sua vontade, a nossa vida pouco a pouco foi criando uma coragem. E justamente é o Espírito Santo que vai confirmar isso dentro do nosso coração. A gente deve recordar neste dia, o dia da nossa crisma, onde nós somos selados e marcados de um modo indelével no nosso coração, dentro do nosso ser, pelo Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo e todos nós temos os dons do Espírito Santo dentro do nosso coração. Eles não se manifestam por causa dos nossos pecados, por causa das nossas imperfeições, e pela nossa falta de correspondência. Mas os santos são essas pessoas que vivem de fato os carismas e os dons do Espírito Santo de modo completo. Se nós olhamos para os santos e vemos eles sendo capazes de realizar algum tipo de milagre estondoso, se nós somos maravilhados ao saber das pregações dos grandes santos, nós devemos saber também que foi o Espírito Santo que nutriu no coração daqueles homens, daquelas mulheres, justamente a santidade. Dentro daquilo que nós escutamos na liturgia de hoje, a sequência de Pentecostes justamente nos diz aquilo que o Espírito Santo faz dentro do nosso coração. Ele vai limpar aquilo que está sujo, Ele vai quebrar a dureza do nosso coração e Ele vai portanto dar a nossa capacidade de anunciar o nome de Jesus com muita força e celebrar essa vitória que nosso Senhor nos concedeu. Nós somos vitoriosos em nosso Senhor. Os teólogos nos dizem que nós já somos salvos em Cristo, mas existe uma condicional. Existe já a salvação, mas ainda não. Falta, portanto, a nossa correspondência. Nosso Senhor já nos deu tudo para a nossa santificação e, portanto, para a nossa salvação. Mas nós temos também que corresponder a este amor, a essa graça que Ele nos deu. E justamente nós devemos aprender com Nossa Senhora, ela que estava ali presente com os apóstolos a corresponder de uma forma eficaz a este convite de Nosso Senhor que nos pede e quer que nós estejamos perto de Sua pessoa. Portanto, Nosso Senhor que aparentemente está ausente na vida da igreja é o Espírito Santo que vai atualizar toda a força e a eficácia das palavras de Jesus. É o Espírito Santo que recorda ao nosso coração justamente o poder que vem do céu. É o Espírito Santo que vai dar a nós, portanto, aquelas aspirações, as emoções interiores, é o Espírito Santo que vai nutrir dentro do nosso coração bons pensamentos, bons propósitos. Então, a gente deve justamente invocar ao Espírito Santo. E um dos conselhos de santidade de São João Paulo II era justamente todos os dias pedir e rezar o Vene Criato. Ele rezava todos os dias pela manhã pedindo que o Espírito Santo nutrisse e o transformasse e, portanto, São João Paulo II correspondeu ao Espírito Santo. Ele foi Papa e, mais, além de tudo, ele alcançou a santidade em sua vida e foi graças ao Espírito Santo. Então, a gente deve também com Nossa Senhora e Nossa Senhora neste momento tem um papel muito especial na vida da igreja que estava ali reunida com os apóstolos mas também a gente deve olhar para ela como aquela que prepara o nosso coração para receber se ela deu o seu sim a Nosso Senhor se ela nos ofereceu a Jesus e é justamente Nossa Senhora também neste momento tão especial que vai dar a nossa graça do Espírito Santo. Ela que foi sempre fiel a Deus permaneceu também fiel até o último momento no qual o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos e ela portanto cheia do Espírito Santo pôde também glorificar a Deus e as suas maravilhas. Que Nossa Senhora possa nos abençoar e que ela nos dê também a coragem de viver uma nova vida essa vida que vem da vitória de Jesus na cruz com a sua ressurreição e portanto cada um de nós é chamado a viver de modo enérgico nós devemos deixar rastro se o mundo o mal faz barulho nós devemos fazer muito mais com as nossas ações boas talvez de modo silencioso mas nós devemos fazer com que o Espírito Santo vá multiplicando discípulos vá com que o Espírito Santo possa fazer nascer também novas vocações e portanto a igreja continue durante toda a história anunciando justamente a vitória de Jesus portanto nós devemos dar glórias e cantar louvores ao Espírito Santo para que ele possa também assim como diz São Boaventura se o Espírito Santo é amado desejado invocado ele estará presente na nossa vida justamente o Espírito Santo quer que nós o amemos o invoquemos portanto que nós possamos pedir a ele que aviva o nosso coração uma fé que nós possamos crer também em todos os sacramentos que são operados pela força do Espírito Santo nós possamos neste dia nos alegrar com a igreja e também semelhantemente com os judeus que se alegravam neste momento pelas colheitas nós possamos colher também os frutos da nossa vida que nós neste tempo pascal recebemos de nosso Senhor nós nos alegramos e vamos portanto cantar as maravilhas de Deus assim também como os apóstolos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém